Feita pela equipe do Taubaté, olha o lance de novo aí, olha o goleiro como foi bem, deu um tapa na bola e desviou a trajetória da bola que seria no canto esquerdo da meta corintiana. Avança o Corinthians, cruzamento feito na porta do gol, não alcançou o comandante de ataque corintiano, Zé Gabriel. Está revendo aí o cruzamento, ela passou dentro da área pequena e quase o Corinthians faz o seu primeiro gol. Michel mais na frente, cruzamento feito, toque para o gol, vai pela linha de fundo. Passou pela bola o quarto zagueiro do Taubaté, o Alberto e o comandante corintiano, Zé Gabriel, tocou na bola pela linha de fundo. Mas foi um bom lance de ataque, Paulo Júnior. Este resultado é melhor para quem, Paulo Júnior? Classifica o Taubaté. Olha o Corinthians, grande defesa do goleiro, olha o gol. Gol! Do Corinthians! Aperta a contagem da Rede Vida no estádio Alfredo Schurig, na Fazendinha. Uma pancada de fora da área, o goleiro deu o rebote e o Corinthians manda a bola para o fundo da meta do goleiro, João Gabriel. Vai buscar lá dentro o João Gabriel, tempo do gol, 30 minutos de jogo no primeiro tempo. O gol é seu, Zé Gabriel. Olha ele aí, fazendo uma festa depois de disparar um bólido para o canto direito da meta de João Gabriel. Corinthians inaugura o placar da Rede Vida em São Paulo. Agora no placar da Rede Vida, Corinthians 1, Taubaté 0. Agora a vantagem é corintiano, mas o Taubaté está esperto, olha aí. Olha o Taubaté chegando, bom lance, a batida e o gol! Gol! Botão Baté! Empatado o jogo no estádio Alfredo Schurig. O gol é seu, Diego. Gamisa meia dúzia, batendo de pé direito no canto esquerdo da meta de Guigales. Vai buscar lá dentro Guigales, tempo do gol, 32 minutos de jogo no primeiro tempo. O Taubaté empata com categoria do jogador Diego. Agora no placar da Rede Vida, Corinthians 1, Taubaté 1. Muito bem, amigo telespectador, você viu aí os bons momentos...